A irresponsabilidade ambiental de muitas pessoas provocam danos ambientais, transtornos às pessoas e à saúde da população. O indivíduo deixa o seu terreno com mato alto, com resíduo, o indivíduo não cerca o seu terreno, não faz calçada, não faz mureta, ele cria condições para que incêndios, para que pessoas e ele mesmo, que normalmente nunca admite o fato, vem e faz a limpeza do seu terreno à base de fogo, causando transtorno à comunidade, poluindo a atmosfera, aumentando o buraco da camada de ozônio, como por exemplo aqui na rua Professora Delvina Borges, no Jardim Universitário. Então você vê que a fuligem cai sobre as casas das pessoas, polui, a vegetação é atingida com o fogo, enfim, Esse tipo de situação tem que modificar. O indivíduo que deixa um terreno em condições de pegar fogo, ele tem que ser penalizado, ele tem que ser multado. Isso provoca poluição, isso provoca degradação do ambiente e transtorno à sociedade.